As lutas da atriz Guta Stresser. A Carol Ferraz teve uma conversa franca com a famosa Bebel de A Grande Família. Olha, uma conversa franca e muito inspiradora, viu, Sérgio? Guta está enfrentando batalhas financeiras e também fazendo tratamento contra a esclerose múltipla. Mas, gente, ela não desanima, aliás, pelo contrário. Agora, a atriz quer se reinventar. Agostinho, emprego. Emprego do supermercado? Ah, lá, emprego ótimo. Ninguém quer perder uma casa porque não conseguiu pagar o financiamento porque ficou sem contrato ou sei lá o quê. E como foi, Guta, receber a notícia do diagnóstico esclerose múltipla? Os colegas lá que participaram durante 14 anos com você, da Grande Família, você foi apoiada, você se sentiu acolhida? Vocês duas não vão brigar agora, né? Vão. De bem com a vida, a atriz fala com serenidade dos problemas financeiros que vem enfrentando depois de perder o contrato na TV. As pessoas sempre acham que a gente está, oh, nossa, com uma vida super paradisíaca, maravilhosa. E você está ali tendo que pagar a conta e tendo que não sei o quê e os boletos continuam a chegar. E você fala assim, Jesus amado, e agora como é que fecha essa conta sem contrato e tal? Ninguém quer perder uma casa porque não conseguiu pagar o financiamento porque ficou sem contrato ou sei lá o quê. Mas, por outro lado, você fala, bom, mas aonde eu estiver, eu vou estar fazendo o que eu sei fazer. Ih, daqui pra frente só vai acontecer coisa boa na sua vida! O bebê, ó, olha quem voltou. Este aí é o imponente Teatro Guaíra. Ele fica no centro da capital do Paraná, Curitiba. Foi aqui que Guta Stresser começou a sua carreira vitoriosa. A gente não fez exame nenhum, ô cara pálida. O Teatro Guaíra é um dos lugares onde a curitibana mais se sente à vontade na terra natal. Estou muito feliz de estar aqui com você. A felicidade de Guta muito se explica porque ela está em um novo trabalho. A peça Os Analfabetos foi estreia prevista aqui mesmo, no Guaíra, no mês que vem. Do que se trata essa peça que vocês estão ensaiando e vão estrear já? Um encontro entre amigos, né? Sobre essas relações entre essas pessoas e como cada um está muito no seu umbigo, né? Está muito ali pensando nos seus problemas, nos seus conflitos, nas suas questões. Me prendam! Eu sou uma assassina! Hoje, falando sobre analfabetismo emocional, como você se vê emocionalmente? É muito menos analfabeta do que já fui. A gente vai amadurecendo, aprendendo, né? E principalmente a vivência, né? As coisas que a gente vai vivendo vão te fazendo se readaptar, se re-reconhecer, se rever e se relacionar, principalmente, de outra forma. Então, assim, hoje eu acho que eu emocionalmente amadureci bastante. Não me pergunte nada! Eu não sei, eu não me lembro! Lembrar, decorar, ensaiar elementos fundamentais para qualquer profissional na arte de representar. Mas, na vida real, Guta contracena com uma doença traiçoeira, a esclerose múltipla, que prejudica também a memória. E como foi, Guta, receber a notícia do diagnóstico esclerose múltipla? Foi, assim, uma espécie de um baldão de água fria mesmo. No começo, claro, tem um processo ali de negação, né? De não aceitar muito, ou por que comigo e tal. Mas, aí depois, veio uma ressignificância das outras coisas mesmo. A esclerose múltipla é uma doença produzida pelo próprio corpo. O sistema imunológico ataca uma espécie de capinha das células do cérebro, os neurônios. A doença acaba provocando lesões no cérebro, que prejudicam a comunicação dele com o restante do corpo. Ela ainda não tem cura. Tudo bem, Mibel? Tá tudo ótimo. Quais foram os primeiros sintomas que você sentiu? E na prática, na tua vida de atriz, o que mudou? Muito formigamento, muito, muito, muito nas extremidades. Zumbido dentro da cabeça, que isso eu tenho até hoje, com medicamento ou sem... Se eu tô em silêncio, tá um zoin, 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 lá dentro da cabeça. Você tem que manter a doença sob controle. Hoje eu faço um tratamento que é um tratamento através do SUS. O médico falou que a gente tem 90% de chance. Há preconceito, entre, vou dizer, na classe artística, você sente, as pessoas falam, gosto da guta, mas não vou escalar a guta, porque tenho medo que algo aconteça durante o processo. Tem, com certeza. Acho que tem preconceito, sim. E acho que esse preconceito é muito por conta de falta de conhecimento, inclusive, né? Trabalhar te faz bem. Você trabalhar é bom. A pior coisa, eu acho, pra quem tem esclerose múltipla, é parar. Porque quando você para, a mensagem lá do sistema nervoso, sei lá o quê, tá sendo assim, para, para, para. Se você aceita, você para, se paralisa. É mesmo. Aí tem coisa. Guta lembra com muito carinho da turma com quem trabalhou, dando vida à personagem Bebel. Isso não vai durar nem meia hora, Bebel. Dos colegas lá, que participaram durante 14 anos com você, da grande família, você foi apoiada, você se sentiu acolhida? Super, 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 assim, nossa, tem pessoas, assim, que eu me emociono só de pensar, assim, na maneira como, sabe, Marieta, Nanine, enfim, né? Aquela coisa, olha, eu tô aqui, o que você precisar, tal, na... E é uma... É o Lúcio, o Lucinho é meu irmão, né? Quero que você me mostre a sua Curitiba. Vamos dar uma volta? Vamos, oba! Bora tomar um café. Vamos lá. Esse é o seu café preferido. Você, quando vem aqui, sempre toma um copinho de vinho e um bolinho de fubá, um browniezinho, sempre? Uhum. Eu amo. Até eu tô comendo. Não, esse aqui, então, é um bolo de fubá cremoso. É uma coisa. Durante nossa conversa no café, Guta me contou que se mantém em Curitiba com algumas economias e que também já está dando aulas de teatro. Matei! Matei meu noivo! A atriz também me disse que tem um outro apartamento menor no Rio de Janeiro que já está à venda. A ideia é comprar um imóvel aqui na cidade. Enquanto durarem os ensaios e as apresentações do espetáculo Os Analfabetos, ela está hospedada na APP, Associação dos Professores do Paraná, que é apoiadora do espetáculo. Agora eu quero que você me mostre esse quartinho lá na APP pra gente entender o que eles estão fazendo. Porque fazer teatro não é fácil, a gente não consegue apoiadores. E que bom que eles puderam oferecer essa possibilidade, senão você não poderia estar aqui ensaiando. Vamos lá? Vamos lá, Carol. Vou adorar te mostrar. Quero ver, quero ver. O meu cantinho aqui. Aqui, minha casa em Curitiba, né? Por enquanto, né? Enquanto você está ensaiando, é isso. Enquanto você está ensaiando. Maravilhosamente bem hospedada. Olha que delícia. Aqui o quarto, com banheiro privativo. O pessoal da APP aqui é maravilhoso. As meninas me tratam assim, ó. É o café da manhã. Tá tudo bem, professora? Porque todo mundo aqui é professora ou professora. Tá tudo bem, professora? Aí eu, professora de arte. Mas o que mais você precisa, na verdade? Você passa o dia inteiro na rua, ensaiando no teatro. Chega, você quer uma boa cama, um bom chuveiro e pronto. Exatamente. Uma boa caminha deliciosa para dormir, tudo gostosinho. E a mesinha de trabalho. Que é a mesinha de trabalho. Você vê seus textos. Onde eu estudo, fico grifando meus textos, olha, fazendo minhas anotações. E agora você deve estar vendo direto a sua família, porque acho que depois da fase adulta, talvez você nunca tenha ficado tanto tempo direto em Curitiba. Você acha que isso também contribuiu com a sua vontade de voltar para Curitiba, de ter sua casa própria, de comprar um lugar para você aqui? Eu acho que sim. Eu sentia muita falta lá no Rio e eu nem me dava conta dessa coisa de casa de mãe, da minha mãe, que entra meu irmão falando, já entra outro irmão falando, já toca o telefone meu irmão e já chega um sobrinho, já não sei o que. É gostoso, né? É gostoso. E aí isso está também ressignificando, digamos assim, esse meu movimento de querer voltar para cá e estar aqui de novo e ter minha casinha aqui de novo. Guta, eu quero te agradecer enormemente pelo seu tempo, pela sua disponibilidade de estar com a gente aqui no Domingo Espetacular. Quero dizer que nós todos desejamos que a peça seja um sucesso, que você receba muita graça, muita luz, muita sorte, muito sucesso, muito amor, que só coisa boa para você. Estou muito feliz de receber o Domingo Espetacular aqui em Curitiba. Venham sempre e, Carol, muito obrigada, venha sempre. Curitiba, te amo. Ah, obrigada, Lu. Obrigada, Lu.